Juca, Trajano, boa noite a vocês. O pacote do episódio é bem grandão, bem grande. Nós somos fechados numa discussão em cima da coisa mais grave, que é um caso de estupro, de condenação, de uma contratação de um treinador, enfim. Mas o Corinthians, vem acontecendo coisas no Corinthians que é de arrepiar os cabelos, como racismo nas reuniões de conselho, como machismo, ofensa à mulher, pelo mesmo cidadão em reuniões de conselho, culminando com a contratação de um treinador que é acusado, acusado não, é condenado por estupro em 1987. Então vamos lá, você vê que o Corinthians não é mais o mesmo, senhor Juca Kifuri, não é mais o mesmo, não é um fato isolado, a contratação do Cuca não foi um fato isolado, aquela assim, pô, nós não sabemos, talvez, eu acreditei no que ele falou, mas ele é um ótimo treinador, nós somos em crise, quem sabe, esquece que isso aí é tudo conversa mole, porque a sujeirada já vem há um bom tempo, já vem há um bom tempo, não é só o caso do Cuca, não. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, lá em 1987, 1989 e assim por diante, não tinha redes sociais, não existiam, não existia o Twitter, não existia a internet, as informações eram difíceis de chegar, as informações não corriam e elas não ficavam. Elas não ficavam, você não tinha, né, saia no jornal, ouvia o rádio, ouvia a TV, no outro dia são outras notícias, dificilmente você ia buscar. Então, você mentir, ficava mais fácil, né? Era fácil você mentir naquela época e mentir por um bom tempo, porque não tinha onde buscar a fonte, não tinha onde ir lá sacar o que aconteceu de verdade. Mas agora as coisas mudaram. Então, tem um lado da internet horrível, péssimo, péssimo, o lado dos agressores, o lado da violência moral, da violência psicológica, dos ataques, da tentativa de calar as pessoas, né, da tentativa de você desqualificar a opinião das pessoas, mas tem um lado da internet que você vai lá e busca a verdade. Entende? Tem, hoje dá. Quantas verdades aconteceram em, sei lá, em uma semana, quantas verdades vieram à tona em uma semana de uma mentira que dura 37 anos. Certo? Então, hoje não dá para esconder, seu Juca. Se você fala uma coisa e as pessoas ficam em dúvida, elas vão buscar para ver se você falou, se você foi incoerente em algum momento. Então, assim, o Cuca está sendo desmascarado a quase a mentira que ele fala. Se ele falar a verdade, ninguém vai buscar uma mentira, ninguém vai buscar desmentir porque é verdade. Agora, quando as pessoas ficam repetindo mentiras, mentiras, mentiras e outras pessoas vão mostrando, olha, o cara está mentindo, o cara está mentindo. E essas pessoas que mostram que o cara está mentindo são atacadas e têm uma tentativa de censura e de calar a boca dessas pessoas que nós estamos incluídos nesse grupo. Eu, você, Trajano, Mili, um monte de gente aí. Acho que a grande maioria... Eu acho que a vitória foi essa. A grande maioria estava desmentindo e a minoria estava tentando calar aqueles que estavam tentando desmentir. Então, não funcionou. Então, é muito simples, Juca. É assim, é vergonhoso. Eu vou em cima também, não é só Cuca. Tem do Ilho Monteiro Alves na história. Do Ilho Monteiro Alves.